Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês uma trap super fera mesmo para o Minecraft Poxed Edition Sim galera, uma trap onde seu amigo vai quebrar madeira da árvore e vai acabar explodindo tudo Então se você curte traps, já deixa o seu like aí no começo do vídeo porque essa tá muito legal mesmo Bom, essa trap aqui é bem parecida com a que eu já trouxe aqui pro canal né, que era a porta explosiva Só que essa aqui é o mesmo sistema, só que utilizando a árvore galera Bom, basicamente os itens que vocês vão precisar é de bloco observador e também de bastante TNT dinamite aqui né velho Eu aconselho ter mais de 10 TNTs pra você tá trolando o seu amigo Então ó, a primeira coisa que vocês vão precisar é ter uma árvore dessa e vão começar a cavar 3 blocos pra baixo da madeira Desse jeito aqui ó, vai ficar 3 blocos pra baixo Daí você vai chegar aqui embaixo, vai pegar o bloco observador e vai colocar mirado assim na madeira Depois disso vocês vão colocar a dinamite embaixo aqui do bloco observador e pode tá tampando tudo isso aqui né Você espera a grama subir ou coloca um bloco de grama aqui pro seu amigo não perceber nada Ah galera, e lembrando, quanto mais TNT melhor, então você pode sei lá, cavar pra caramba pra se seu amigo descobrir que tem TNT Ele não conseguir fugir, você pode colocar pra todos os lugares pra ele não conseguir fugir e acabar morrendo pra TNT Então ó, dá pra você encher o lugar de TNT que nem eu tô fazendo aqui ó Eu cavei mó área grande, então meu amigo ia ser trollado pra caramba Bom, se ele quebra aqui essa árvore não vai tá acontecendo nada né, na verdade essa madeira Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também não vai acontecer nada Mas se ele vem e quebra exatamente essa madeira, vai tá ativando as TNTs e vai explodir tudo Olha isso galera, explodiu tudo velho Meu Deus, se meu amigo tivesse aqui sem armadura, ele já era Nem ia sobrar nada dele velho, olha Não sobrou quase nada também das folhas, sobrou muito pouco aqui das folhas da árvore Mas bom, essa aqui foi a trap né, uma trap bem simples Mas eu resolvi tá trazendo pro canal, porque ela é super fera pra você trollar os seus amigos E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais E se inscreva no canal e me siga lá no canal e me siga lá no Instagram E aí E aí E aí E aí Vamos lá.